Eu nunca vi esse tempo xingar tanto quando você faz isso. Eu vou de... Falando nisso eu vou de fios. Gravar tipo uma sequência, tá ligado? Só matando de vários... Não, mas engraçado ainda é tipo você defendendo pegar e matar o refém que fez teus amigos, tá ligado? Eu fiz isso no campeonato, PC. Bicho, o cara falando, não pode fazer feio que pode sair no YouTube. Vai sair no YouTube, cuzão. Tudo fake, cuzão. Aqui não tem medo. Pensei colocando um pacto no Rebelsick dele. Pensei aqui na cozinha já, né? Uh! Não, não. A gente nasceu aqui não é na cozinha, né? Eu vou lá em cima. Vai lá, eu vou descente agora, mano. Vai, vai lá, vai. Aqui é o do cofre, né? Aqui no... Não é cofre não, não é cofre não. Eu odeio especialmente essa fase. Pô, caralho. Eu adoro essa fase. A gente tá bem gostosinho. A única fase que eu não gosto é a da casa, mano. Puto! Tinha um cara na escada, velho. Você não gosta da casa? Eu gosto da casa, mano. Nossa, eu odeio a casa. Acho gostoso. O que eu gosto mais é o avião. Eu não gosto do avião. Olha que vesileça, marota. Odeio a casa. Caralho. Ih, o cara já se matou, mano. Da onde que ele conseguiu sair, velho? Ele caiu. Ele caiu. Ele deve ter se confundido nos botão lá. Caiu. Que burro, tio. Ele pulou lá de cima. Vamos por cima? Oh, não. Pc, quebra essa janela aqui. Vamos por baixo aqui. Show. Quem? Vamos aqui. Ai, caralho. Boa. Opa. 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 Tem uma escadinha legal aqui, ó. Ah. Opa. Vamos por essa? Por aqui, ó. Geralmente tem gente lá em cima. É, então. É aqui o que eu estou esperando mesmo. Eu tenho um frag. Se você conseguir quebrar essa parede aqui, ó. Que eu marquei. Qual? Essa? É. Aí você quebra ela agachado. Tipo aqui no cantinho, assim, ó. E recua. Qualquer uma. Só quebra agachado e recua, tá ligado? Pra você não levar tiro. E aí sai. Quebra a outra. Mano, tem um maluco marcado na recepção. Tem. Ai, caralho. Estou na entrada principal, ó. E vem. Cuidado aí. O que vamos? Pera aí. Tem um cara por aqui. Aqui, aqui, aqui. Ai, gastei. Vou pegar. Ah, eu deitei ele, mas não matei. É muito rápido, mano. Acabou a munição. Aí o cara ficou fora também. Devei tirar ainda, cacete. Vou pegar a bolsa do Drift. Acostei, mano. Matei mais um. Papai Tiff. Nossa, foi rápido. Ah, lá fora, mano. É, então. Eu morri na janela, o cara. Marotona... Ele saiu da entrada principal e me pegou na janela, ó. O arrombado mental. Estéreo, eu vou morrer em instantes pra você não subir rápido. Eu vou tentar guardar aqui, mas a chance não vai me ajudar. Vamos com a bolsa lá. Ah, filha da puta. Vamos subir. Nossa, o Padif é muito profeta, né, mano. Caralho. É recruta ainda, se foder. Tá gravando aí? Tamo sim. Tamo sim, querido. Fica no grau aí, que daqui a pouco a gente te chama. Tá. Puta, o bagulho caiu lá fora. O desativador foi recuperado. O estereo tá lá do outro lado do mapa ainda. Guardando a arma. Ó no cu. Tá dois contra um, até dá. Dá? É, mas... Dois contra meia. Se você for o Rambo... Dois contra meia. Eu entendi a referência. Eu entendi a referência. Entendi a referência. Não entendeu, né. Não entendeu porque ele não te viu pessoalmente. Porque quando ele vê que você tem um metro e vinte aí, que vai fazer sentido a piada. Ah, estereo. Você podia mandar seu carrinho, show, né. No lugar de botar a cara, que é um idiota. Não, estereo podia só matar e acabar logo com essa torculena. Já vi um ali, já. É um corpo aquilo lá? Não vi nada. É o corpo do PC ali. Você vai ver se não tem um lá. Você vai ver se não tem um lá. Foi eu morto ali. A minha burra é de joelhinho. Olha aí, ó. Sou eu. É, tá dentro da B. É, tá dentro da B. O cara falou que tá dentro da B, ó. Escuta o barulho. É, ele tá fortificando. Eu vi... Eu vi o... O escudo subindo. É. Atrás de você. Arme essa porra aí. Eu acho que o cara tá do lado de fora, à esquerda. Arme e sai, estereo. Arme e sai. É, eu tô escutando passos também, mas... Tá bem atrás de você, estereo. Tá aí olhando pro buraco centro já. É, fica de longe mirado só. Já era. Vai, tá mandando bala de prefire lá. Aí, aí, aí. Nossa, estereo. Nossa, estereo. Boa, garoto. Caralho. Caralho. O cara tem... Tem lepra, né mano? É, olha isso. Olha o segundo, olha o segundo. Ficou impressionado que era o estereo ali. Não é possível, velho. Chora, chora, chora. Foi o rush da adrenalina, bicho. Caraca. Aqui tá tudo controlado. Ô mano, como é que você vê seu amigo morrendo e entra... Eu mato dois e sou chamado de ruim. É isso que eu vi. É verdade, amigo. Ela machuca. Vou parar a gravação aqui só pra testar. Boa. Eu tô gravando aqui pra vocês já também, então... Show. Também preciso testar sua bosta. Ah, bosta. Ficou gravando no meu HD... Errado. No SSD, no mínimo. Tem raiva. Vocês só tem recruta pra defender mesmo, né? É, eu vou ter que ir de recruta porque não tem outro. A gente ganha essa aqui. Você comprou. Mantenha a área boa protegida. Não, não tem erro. Eu vou... Não, não tem erro. Mas vamos perder mesmo. Eu vou perder mesmo. Aí. Voltei. Voltei. Cheguei. Fala aí onde você quer que reforça. Olha, Bati. Que falta de humildade. Você só pode mandar salve. É. É por isso mesmo. Onde que vocês querem que reforça aqui? A real é que aqui a gente não vai ter muito o que fazer não. Reforça as paredes que dão pro corredor aqui. Eu vou reforçar aqui. É que eu só tenho uma mesmo. É, só tenho uma. A real é essa. Pensa mais ou menos tipo o canto que você vai ficar, tá ligado? Reforça o canto que você vai ficar e usa essa parede. É, vai ser isso mesmo. 5 segundos. Vou colocar uns. Arame. Passagem. Afastado. Tem 51 inimigos que tentam desativar... Os cara não acharam. Tô jogando com um maluco bem leso, né? Arame farpado, pronto. Quem que morreu? O Drizzi matou um já. Eu matei um aqui. O cara veio pela cruz, tá babando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele mede os batimentos. Ele mede os batimentos, mano. É, então a cada segundo você pega a posição do cara. É, pra ver a pressão, né? Oi, Steph. É pra medir a pressão do escado. Não tá doente. Aquele batimento. Não precisa ser muito perto não. Ele pega um pouquinho longe. Ai, já peguei já. Tá descendo a escada, ó. Quando ele parar no... Ó, tá descendo na frente da escada. Mata, mete bala aí, filho. Ó. Ae, cara. Ele usou o Thermite. Aqui o Thermite bugou. Escuta, 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 escuta. Deu um tiro nas costas do PC? É, eu tomei um fogo amigo aqui, hein? Tem outro. Tem outro. Tem outro. Dá cara não, dá cara não. Espera aí, ele vai aparecer aí. Vai dar a volta. É, ele vai dar a volta. Vou atrás, vou atrás. Ai. Livro um choque nessa porra. Espera aí. Ai, cacete. Cacete, corta lá isso. Ô, Andrew. Alguém tá vendo? Está aqui. Os dois estão aí ou só um? Só um. Só um. Não avança, não avança. O... É... É... O Twitch. É o irmão P do caralho lá. Os dois estão, os dois estão. Thermite e Twitch. Eu vou dar a volta nele. Só segurei. Tá, eu to parado aqui, olhando pra essa portinha aqui, ó. Que é que eles vão descer pelo norte. Na escada, os dois. Eles estão na escada? Estão. Estão. Só um alarme, mano. Tem que passar aí. Se eu dar pra meter no carrinho aqui, me viram. Não, aí ainda. Caralho, velho. Não tô fazendo isso até o carrinho, não. Ai! Ai, ai, ai. Opa! Não dá pra desativar esse alarme, ele dá uma raiva. Não. Acho que ele tá no estacionamento. Só segura a bomba aí. Só segura a bomba aí. Só segura a bomba aí já. Ai, tá em cima. Opa! A cara tá lá em cima. Tá descendo a escada aqui, Paty. Vai por dentro, vai por dentro aí, Paty. Vai pro estacionamento. Pega aí de lado aí. Não, na porta do mesmo buro. Você vai descer aí. Sobe aí e vira esquerda. Ele tá na escada. Não da cara, não da cara. Tá mirado. Ai, ai, ai. Mata, mata, mata. Eu fui muito bem, mano. Eu passei correndo o caminhão atrás de mim. Se liga. Eu desci, descarreguei. Eu posso correr no caminhão. É a parte do enganador, né? Né? Joga aí isso. Suzu, parada. O cara tá mandando alto zoio aí. O cara tá carente. Precisamos encontrar a bomba. Os caras não pegarem o cofre em vídeo. Essa aí foi boa, hein, mano? Eu, eu, eu... Não, ninguém vai fazer. Eu também pensei... Não tem que aproveitar essa coragem aí. Por favor, velho. O quê? Não, vai, vai que vai. Não tem problema. O cara nunca mais vai gravar aqui com a gente. O cara já chega no bullying, né? Não tem problema, não? Eu tô aí do tipo de show. Vou subir lá. Não é. Não é em cima. Deve ser cofre. Não é cofre, não. Tô no cofre. Não, é cozinha, eu acho, então, mano. Percepção, mano. Percepção? Não, aqui em cima, então. Ah, cozinha, cozinha, cozinha. Já vi, já. Ele não dá pra entrar, não, porque ele tá com um choque. Não, dá pra entrar. O desativador está seguro agora. Ah, é aqui do lado, já. Vá até lá e desative-a. Cadê? Eu não derrubei a câmera, não, amigos. Vocês são muito afobados. Carregando munição! Ah, é cozinha? Puta, afasta, afasta aí que é foda. Ah, não tem ninguém maratado aqui, não. Não, não tem é cozinha. Pode ir. Vai. Pode entrar. Vou mandar um carrinho lá, peraí. Vocês acharam o carro? Tem um cara, tem um cara. Tem uma canela. Matei. Pô. Pegou? Peguei. Pegou. Tem só um? Peraí, peraí. Recuei com um pouco, é com um pouco, é com um pouco. Peraí, tem três do lado da... dentro da pele. Caralho, mano. Como que eu matei? Opa, tio. Opa, tio. Eu falei pra afastar, filha da puta. Não, mas a sala é aberta e vai afastar o quê, mano? Opa, tio. Opa, tio. Opa, tio. Como é que aconteceu, cara? O round mais feio da história, mano. Eu joguei a garanada pro outro lado, como é que ela chegou? Patife, os dois tão na B, Patife. Opa, tio. Opa, tio. Bosta, mano. É, quanto é isso aí? São os piores policiais do mundo. Não, foi muito feio isso. Puta que me pariu, velho. Tipo, os caras todos com síndrome de Down, tá ligando? Eu vi o pezinho, tio, mas demorei. Nossa, que round feio, puta que pariu. Que horroroso. Explodiu tudo. Como eu falei, afasta que eu vou jogar a bomba, não entendi como vocês morreram ainda nessa porra, mano. A gente tá do teu lado, mano. A gente tá do teu lado. É que cê jogou o bagulho, bateu na mesa que tava na frente da porta e voltou na gente, mano. Ah, foi isso, né? Ai, meu deus. Não ri. Foi bom. Foi bom. Eu dei risada, amigos. Eu não gostei, não. Morreu mó triste. Caralho. Quem que morreu comigo, estéreo? Não, eu dei a volta. Eu vou lá andar com o esquadrão atrapalhando. Ah, mas cê fez o quê? Você fez o quê? Eu matei dois. Batei dois, mano. Que lixo, tio. Não, morreu. Você foi bom. É. É, aloucada em meio de polícia, né? Passava na sessão da tarde. Ai, meu deus. A forma é que a gente põe o lugar aqui, ele é razoável de ficar. É, pegou o lugar bom. Ai, caraca. Sabe o que tem feito ali na última, deitado e olhado pelo buraquinho, né, mano? Fui tenta trocar tiro com o cara. É, não. Eu ouvi o barulho da arminha do Donald. Parede reforçada! O cara tá tentando reviver o maluco com o dock. Ele tava deitado naquele buraquinho. 10 segundos. Ixi, põe aqui um. Você tem aí? Aonde? Aqui, aqui. Vem cá. Tem que ser rápido. Vem, 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 vem. Põe aqui, ó. Do lado do carro aqui, ó. Ele vai roxar, ele vai roxar a certeza, vai. Vai, volta lá, volta lá, deixa pra mim. Vai, Ricardo, eu ok. Iniciando o jammer. Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer. Tá rindo. Tá entrando na escada, hein. Tá. Tá entrando na escada, hein. Tá. Tá entrando na escada, hein. Tá entrando na escada, hein. Tem, tem na gruta, tem dois na gruta. Vai entrar no cofre ali, ó. Quem tá atirando? Eu, matei primeiro já. Nossa, os caras são muito ruim, mano, na moral. Não, mas depois do que a gente fez também. Não, e a gente tá conseguindo ganhar deles, tipo. Eita. Aonde está ele? Dá cara, filhão, dá cara, filhão. É escudo aqui, por isso que não morreu. Na portinha aí? Tá. Tinha uma Twitch aqui, ó. Ah, é? Ah, já vi, já vi. Tem dois, Pati. Tá aqui comigo. Nossa, a mira dessa arma é uma merda. Ah, estéreo. Morri aqui no buraco do teto, viu. Cuidado aí, mano. Pc, ó lá, ó. Entrou lá, ó. Na direita, pc, na direita. Puta merda. Nem vi o bagulho. E também fui de vacilão, né? Não devia ter entrado. Ah, tava agachado. Opa, entrou um no cofre ali, hein? Marquei. Ó, vou marcar aqui. Ele entrou pro crofre, ele correu pro esquido na rox aí. É. Onde tem os dinheiros lá. É. Puta merda. Ah, mano. Creio isso. Ele tá lá dentro com o estéreo, Drizzy. A Twitch tá aqui, mano. Ela me deu pra caralho essa arma. Foi filha da puta. Foi um tiro só. Segura aí. Ela tá entrando aqui, ó. O cara, ó. Vou marcar o cara de novo. Caguei. Vou explodir a câmera. Explodiu. Ah, filha da puta essa arma, mano. Que arma que é? É uma que é single fire lá. Um tiro só pra cima do peito mata. A do... A do... A da Twitch. Twitch? É. Ah, boa. A mira dela é muito boa, né, mano? Ela é forte pra caralho. Ué, a parte dela é pra ser fácil, hein? Caralho, hein? Missão em risco. Desativador de bombas habilitado. O amigo quer guardar a arma. Agora o do carmovilho fazendo barulho aí. Ah, vai chegar correndo um idiota. Se ele ganhar, sério. Vou calar muito minha boca mesmo. Puta merda, mano. Para na missão. Vamos, gente. Vamos jogar séria. Tomara que vocês ataquem. Não, sérião agora, gente. Sérião. Até ajeita a postura, né? Não, não. É pra jogar séria mesmo. Faz cara de brabo aí. Fecha a casa. Faz cara aí de rica. Sem matar o amiguinho. Tá se defendendo. Beleza. Quer ver que vai ser nesse mesmo lugar? Só pra terminar de f***. É então. Mas ali é bom de defender, mano. É o melhor lugar. Eu prefiro cozinha, amigo. O quê? Prefiro cozinha. Aqui a gente atacou. Eu gosto de defender lá. Você não foi a cara viajão. Porra, PC. De recruta, PC. Eu não preciso ganhar um ainda, mano. Tô zoando. Que mó pobre, velho. Que pariu. É, aqui não é tão ruim, não. Aqui é bom agora. Só não reenforçar tudo. Só não reenforçar a divisão das bombas. Reenforçar. Qual? Essa parede aqui, ó. Eu só tenho uma. É, vai faltar uma aqui, ó. Aonde aqui? Os inimigos acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Reforçando a parede. Aqui não tem de cima. Aqui, ó. Falta dois aqui, ó. Manda, manda um... Dá um Z aí. Aqui, ó. Alguém tem mais uma? Eu tenho, eu tenho. Aqui foi de castro, né? Janela protegida! Janela protegida! Janela protegida! Janela protegida! Onde é que vocês querem? Ainda em cima da bomba! Ali, ó. É melhor se posicionar aqui fora. Preparar a duração hostil. Cara, é legal ficar avançado, mas sempre tem que ter gente dentro também. Sempre fica um marotano, tá ligado? É lógico. Tem que ficar lá fora que eu vou errar rápido. O cara é suicida! 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 A matizha pronta, manter a distância da janela! Ah. A matizha pronta, manter a distância da janela! Batei dois já aqui Boa, patif Dois de escudo, hein Sério, bora por cima, bora por cima A gente pega ele nas costas, tá tudo lá Morou ruim O Twitch lançou o carrinho pra dar uma porta aqui Nossa, se fodeu Tá em cima, Stereo? Tá lá embaixo Tá em cima O cara nem tava me dando Boa, falta um, falta um Vem pra base, segura Deixa ele vir, vamos ganhar essa porra É, mano, boa time É nóis, garai É nóis, garai É nóis, garai É nóis, garai Vamo rato aí pra nóis Show Show Vai É nóis, garai É nóis, garai